Fala galera, beleza? Sabadão, mais um aquarinho indo embora. Esse aqui é para o nosso amigo Abner lá de São Carlos. Esse feito sob medida, 42, 42, 40 de altura, com vidro de 6 milímetros. Olha que bonitinho esse aquarinho. Ficou bem top, olha. Trampinha. Trava. E aqui é o samp, olha. Olha, não parece, mas olha o samp, olha. Ele ficou bem largo, olha. Tem dois compartimentos aqui, olha. Perlon e a cerâmica lá embaixo, olha. Não sei se dá para ver a gradinha. Então cabe bastante mídia, viu? E aqui um espaço bem bacana para a bomba também, olha. Acabou a mão tranquila aqui para fazer manutenção. Esse aqui é bem maior, tem quase 20 centímetros aqui, olha. De comprimento. Então cabe bastante água, olha. Esse compartimento, olha, a gente deixa exclusivo para colocar o termostato de pé. Olha lá. Fica bem top, olha. Aquele acabamento top nosso, olha. Sem vinil nas laterais. Olha que show que fica. Dá outro efeito no aquário, né? Olha. E atrás a gente coloca o vinil. Olha a diferença, olha. Fica opaco aqui, olha. E aqui ele já fica mais brilhante, olha. Que é o black piano mesmo, olha. Reflexo que dá. Igual no vidro frontal. Peitozinho. Captaçãozinha, olha. Para peixinho pequeno, olha. Bem top, galera. É isso aí. Quem gostou já se inscreve aí no canal. Dá o like. Que logo, logo. Essa semana aqui a gente vai postar um jumbão aqui. Valeu, galera. Abraço. E aí e aí